Juro que eu vou levar a sério Eu não tô brincando com você Agora eu te falo que te espanco na rinha Você vai perder, é de dois a zero Não vai ter terceiro, essa folhinha é minha Aê, você vai perder, fala o CH O cara aqui tá sempre preparado Com conhecimento na mente pesado Conhecimento sempre amarracenado Por isso que eu te falo, irmão Por isso agora eu permeio Faz o barulho e diz a ideia do entulho Porque o cartucho de rima tá cheio Uou! Miuzu, responde! Vai sair da câmera! É... É, eu não vou fazer essa rima Mas eu vou lembrar, você perdeu a batalha do seu sininho Jogou na rosa! Jogou não faz rima porque covardia Jogou não sua rosa, o CH Não quer nem ser covardia Vocês tão vendo a batalha é pra câmera? VOU 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 matar ou vai morrer Calma, vamos tentar de novo. Vá matar ou vai morrer Vou matar ou vai morrer Quero ver, quero ver Frank! Que essas imagens fiquem armazenadas Ele tava até lembrando da surra passada Eu olho pra minha mãe, dou até um tchauzinho De novo o CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho Dudu, como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica, mano, eu quero rimar pro povo Mano, não é novidade, pois faz um tempo muda a rima Mas a rima não muda, é a mesma continuidade Eu sempre ganhando, já repetindo O povo gritando, o povo aplaudindo O povo chorando e CH também Outra batalha que treinou e não mandou bem Sabe que agora o Dudu praticou Uma coisa agora, mano, eu vou te ensinar Rock ele era foda, mas Jutsu não sabia mandar E todo o esforço que você lembrava em seus dragões Pois o Dudu é tipo porteiro Eu sou sobrinho de porteiro, então fecha seus oito cordões Eu sou a rima de outra batalha, já sabia que isso que você ia responder Viu? Como é que eu sou um emissor tão bom Do tipo que você se inspira, eu consigo te prever Isso aqui é o mesmo tema? Dutra batalha? Dutra batalha? Olha o Dudu na batalha e eles gritam lá vem flow Olha o Dudu em campo e o mesmo time grita lá vem gol Olha o CH na batalha e eles gritam lá vem derrota Chorando no Facebook, mano, virou chacota Hein? Ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa Sobre ser esforçado e aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima Você toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat Oh, porque é mesmo do tempo de treinar Por isso eu tô pouco me fodendo As minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube Isso aqui mesmo é muito fácil Eu não vou acessar tantos nem barril de rap, moleque Pois seu barril é pequeno de chaves, muda no beat O Dudu trouxe barris, mas é kit na mit Olha a gasolina na rima, faltou petróleo no óleo Mas você não é capaz, pois enquanto você tenta botar gasolina Pra dar a subida, o meu morro é foda, sobe no gás Ei, ooo, tem que mudar até a bateria Sabe que agora, mano, você reparou Que o CH tentou dar um gás, mudou pra bateria O gasolina, mas... A bateria riu Mano, mas você arrumou briga Sempre, calma, mano E você arrumou briga J e a Luke te matando Com a levada camomila Na verdade, mano, calma aí Você sabe que agora eu mato você Gelado Não fica frio, aê Calma aí, galera Galera, meu amor Acabo contigo na construção Se teinta só que você luta Segue me transformando E você não manja que prolmisa só Ei, relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico o sativa pra ganhar do Dudu Eu tomando a rima O meu flow é sempre opioide O seu da manfa é tipo malofina Mas o meu vice é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os MC que é só flow Não dá show Toma um palco no assunto é rima Aie! Bom, 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 bom! Aie mano olha achei a copo que cê falou Na verdade mano você é criança Se o assunto é flow, se o assunto é rima Já é droga então, calma que prayer a lança Não pega esse, mano, pessoal Você sabe, mano, que você é estrume, você fala que tá gerado, mas não toma banho, então é melhor você pegar ou lançar perfume. Banho, eu tô sempre tomando, você lança perfume, mas que absurdo, esses MC vem com a rima de frasco, parece que tá baforando no tubo. Mas sabe que você tá nozinho, se o bagulho é lança, nós lança no bar e enquanto os cria rabisco o passinho. Meu Deus, você sabe, mano, você não é meu aliado, Jay é rabiscando, mas eu mandando a levada, eu te deixo entubado. Mano, agora você é obscuro, você tá falando tanto, mano, agora eu te quebro, eu sei que é rabiscando. Eu sou o doutor da rima, acho que a Cissota só tão tá feia, porque esse cara tá sem swag, eu vou te dar um pouquinho na veia. Mas de que esse cara tá fraco, porque ele tá mandando pro hospital, a mão sai na maca, só sai no saco. Mano, 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 mata esse cara agora, mano, percebeu que isso aqui é moço, você fala que o Jay é tão swag, meu mano, acho que você chapou um doce. Jay é um doce, percebeu que você é quadrilha, pra falar que o Jay é um doce, você deve tá no pai das maravilhas. Mas é maravilha, mas sabe que eu nunca te espero, você tá careca, tá de mochilinha, tá sem swag, eu não tomei cogumelo. Mas é de que agora não, mano, não acaba no seu parto, eu volto no tempo atrás do seu parto e saio sorrindo igual o Lice e o Gato. Mas eu tomei cogumelo, você sabe, mano, já tô desenvolvendo, te dei um soco, peguei o cogumelo e minha levada agora tá crescendo. Você sabe, eu não tô mentindo, de cogumelo em cogumelo, Jay tá sempre subindo. Ei, tá sempre subindo, mas sabe que agora você perde a batida, do que adianta crescer se eu te der dois socos, você morre o seu cogumelo, era de vida? Não! Vamos aqui fazendo desse jeito, man, pega esse freestyle como vai, o peixe vai batendo e não te bato, te cortando como um samurai. Mano, eu nunca paro, percebeu agora, man, percebeu agora, mano, não é larota. Jay é louco e ele é tipo o mestre, corta o lado e bato de canhota. Mano, eu tô fazendo ciência, mano, eu vejo se pega essa levada. Jay é louco agora me matando, tá mostrando um rei improvisada. Muita elaborada, mano, percebeu como é que Jay é louco, ele me encaixando no peixe. É que essa batalha é esperada, ela tá mais esperada do que o final de Champions League. Pena que você esqueceu, que ela já aconteceu e você cortou para o lado, tipo Messi, mas esse campeonato europeu aqui você perdeu. Mano, eu monto o fervo, corta como um samurai, mas você não entendeu nada. Me empresta só que a dona que eu tenho uma pedra pro meu porriki, a sua esfora tá amulada. Não, ela não precisa, só continua, é definitivo, por isso eu tenho que te ensinar. Eu tô tipo um vazio, é só parte de verba, Jay é louco, acho que vai voltar pra BA. Ah, aí você não pode te manter por aqui, a Bahia tá precisando de tu. Pois, perceberam que você tá passando vergonha, se ficar bem quesitinha vai tomar papo do Dudu. Você tá lá com papo do Dudu, manda te batendo agora mano e cê me diz. Na verdade lei é Jay é louco e tá quebando porque é vindo do Planeta X. Mano, se a vida te pega tá levada, mano agora que eu vou te dizer. Você disse que minha faca tá molada, e certamente eu vou te ver é você. Sem S, papo, mano, sabe que agora cê é uma função, cê vem do Planeta X. O app já tá morto, sabe que o Dudu no freestyle é uma tentação. Se me chamar no bloco, eu vou chorar igual o Lio Pump. Se eu fiquei na culpa, mano, eu vou ser muito fraco. Eles sempre se tão precisando de carro da pampa, pra ver se passam tal quilos por água. Ah, nada, mano. Percebeu como é que eu faço, tem freestyle aqui, vou jogando. Esse freestyle é louco, Jay é louco e vem improvisando. Bate esse cara que é muito fraco, percebeu que é um molde. De massa é brincando, mano. Eu sou Travis Scott e você parque um, eu sou Astro Lorde. Eu tô pedindo pra falar pra tu. Mano, eu domino de norte a sul. Eu sou Travis, não sou vorda, não sou ninguém. Só preciso dizer sou Dudu. É merecer me dar o peso disso. Mano, sabe que eu vou te falar? Enquanto você pede referência, aqui uma referência não é você. Por isso você nunca vai se tornar. Todo mundo precisa de referência. Sabe como é que agora eu tô desenvolvendo? Você fala sou Dudu, eu falo futeira. Só passa isso mesmo, tudo sai correndo. E aí, oi, 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 oi. Já vai de maneira. Eu já não tenho beat de treve. Mano, acho que eu todo tem que estou dominando beat de treve, mano. Isso não tem vacina. O foda que você fala que ia sair correndo. Sério, que quando é o ritmo você me dá pra lá cima. Mano, isso é muito momento. Sabe que nesse momento aqui te falta o talento. Porque quando eu um dia não tô crescendo o sentimento. Ele tá suando, a pessoa tá vibrando. Você vai ter uma palavra, moleque. Vai lá, cara, daddy. Muito obrigado, galera, com a mesma atenção. E nós vamos votar. E quem terminou foi o MC Dudu. Quem acha que deu o MC Dudu? Ele é merecedor do primeiro round e faz barulho. Diferentemente quem acha que deu Jayalook. O primeiro round faz barulho. Agora eu vou votar do jurado. 1, 2, 3. Jayalook, 1 a 0. E tudo que vai? Volta! Menos a mina que você deu vale, vacilão. Vota a mão pra cima aí, caralho. Quero ver eu matar ele. Quero ver eu matar ele. Quero ver eu matar ele. Eu quero ver eu matar ele. Quero ver eu matar ele. Quero ver eu matar ele. Ok, ok. Puxa, barulho, eu tive que botar. Eu sei, eu sei. Diferentemente quem você se estrape está. Mas não, não é. Toma te botar no seu lugar. Então hoje na batalha você vai apanhar. Uma aula de fonte, olha, eu vou ter que te dar. Eu não me disse aqui, nem tecalada. Jogo no meio do nada separado. Até parece um deserto. Tô de desert eagle. Então não marca na esquina, mano. Porque o sininho aqui é bem direto. Aqui é só papo reto. Pau, pau, pau. Olha esse tiro, mano. E eu não me retiro. Se os meninos tem cabelo, cateado, desde cedo. O pico é gresso, mas o moleque é liso. Tipo no deserto, mano. Percebeu que é pau, pau, pau na sua cara? Você é muito fraco. Minha bitch é africana e ela veio do Saara. Meu mano, sabe que eu te mando aqui nessa improvisada. Veio do Saara, mesmo a CJR, deixa ela molhada. Mãe, você fala. Quando agora você perceber que não é hispana? É que, pois, o moleque é livre. Eu tô me dançando com a minha cama na minha cama. Vê se você pega. Sabe, diga, mara. Reale o que agora é de batendo. O pico é ali, você é muito fraco. Você que não tá desenvolvendo. Vixe, não. Veio do Saara, você não importa. Mara, mano, isso é muito fraco. Sabe que o diabo que tá foda, porque tudo a vez que pega ela, deixa ela ser. Falei, sinto que ela tá em casa. Falei, sinto que ela sente a vontade. Porque esse cara tá falando pra caralho, mas ela tá em R10. Foi isso, não é verdade. Falei, sinto que ela tá em casa. Falei, sinto que ela tá em casa. Mas agora que eu tô te matando no caminho. Não deixo ela ser caro. Eu que sou eu ser caro. Porque a minha dama se amarra no madrinho. Falei, sinto que ela tá em casa. E ela me vinda de batendo. Mara tá de batendo na barra. Desse pinte pra toda fraca. Ela se amarra no madrinho, no neguinho. Faz tempo ou no cara que tem dread. Mas na verdade você é o susto mesmo dela. Pela do safado na net. É o susto e amarra no Jogadere. Eu soube agora para essa viagem. Eu te mando a conta pra você tudo e para o espírito. O santo ela não pega quando eu não tenho grana nem pra tua passagem. Pra não saber quando eu te batendo na batalha aquela que eu vou te dizer. Sujogadere tá dando dinheiro. Jaluk e ele dá prazer. Mas sabe como eu tô construindo? Você não encaixa nessa base? Jaluk tá te diminuindo. Sou Jaluk, eu tenho três beats. É mulher pra todo lado. Mas no final da noite tá sozinho no seu quarto. Sem dinheiro no seu quarto. O que você foi usado? Oi! Eu soube o meu. 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 Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe nos comentários qual o próximo MC, qual o próximo tema aqui do canal. E meu soube o HD, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio. Tamo junto. É nóis. Falou.